Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Segunda-feira, mais uma semana se iniciando, né, com a graça de Deus. E hoje resolvi colocar um vídeo este aqui pra vocês, tá, atualizar vocês aqui das mudanças. Essa semana vai sair o tour de decoração de Natal na quarta-feira, tá bom, meus amores? Mas hoje eu vim mostrar pra vocês o que ontem a gente fez ali na área, né, ontem foi domingo. E aí meu esposo pintou aqui a sala, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó, tá no espolizinho. Tá vendo lá, ó, a parede cinza, ó, já tá branquinha, a sala já tá bem mais clara, ó, tudo clarinho. E aí, gente, ontem também eu fiz uma transformação na minha área, né, na minha área lavanderia improvisada, né, que é ali no meu corredor. E vim mostrar pra vocês, tá, pra vocês conferirem aí o antes e o depois, que às vezes, né, gente, não precisa de gastar muito. Às vezes a gente quer fazer uma reforma, mas não tá podendo gastar muito, então, às vezes uma pinturazinha, uma decoração diferente. Como vocês sabem, eu compartilhei há um tempo atrás com vocês, que eu estava fazendo o meu enxoval da lavanderia verde água, né. Então, já coloquei tudo no lugar, tá tudo verdinho água, que é uma cor que eu amo. E também vai combinar também com a decoração de Natal, né, e daqui da cozinha, que tem um bom estoquezinho verde água, que é essa cor que eu sou apaixonada. Então, gente, vamos lá pra vocês conferirem agora o antes, que eu já tinha gravado há um tempinho atrás, né. E agora eu vou atualizar vocês como que ficou, né, as coisas aqui estão acontecendo devagar. Como eu falei, o quarto ainda não tá pronto, o quarto novo, né, porque a gente tem o nosso quarto lá em cima. Mas o quarto novo, a gente só vai retornar mesmo ano que vem, né, seja o que Deus quiser. A gente tem que viver um dia de cada vez, ter paciência, né, aos poucos a gente vai conseguindo conquistar. Às vezes as coisas não saem da maneira que a gente quer, né. Então, o quarto ainda não saiu, então a gente resolveu mesmo dar um jeitinho na área ontem mesmo, né, pra poder ficar ajeitadinha, pintar, porque tava precisando de uma pintura também na área. E depois a gente faz aí o quarto e vamos participar da transformação do banheiro também, tá. Então é isso, vamos lá pra vocês verem o antes e depois de como ficou a área. Bem, meus amores, vamos começar esse vídeo já falando pra vocês das transformações que a gente vai fazer aqui na casinha, né, começando as transformação. Vai ter transformação aqui na área de serviço, transformação no banheiro, transformação da varanda que a gente vai pintar, né, as paredes, deixar tudo bonitinho. E finalizar, finalmente, o quarto novo, tá. Eu só peço vocês um pouquinho de paciência, porque nada cai do céu, né, gente. Então a gente tá fazendo por etapa, respirando, pagando, aí faz outra coisa, né. Então até dezembro, né, até o Natal é o foco, né, o nosso foco, objetivo de deixar tudo ajeitadinho, tá. Mas aos pouquinhos eu vou mostrando pra vocês conforme vai acontecendo as transformações, né, as transformações. A gente está em outubro, então agora esse mês de outubro a gente vai transformar essa área, né. E até novembro a gente vai reformar o banheiro, né, fazer uma pequena transformação. E dezembro aprontar o quarto, né, no caso, outubro, gente, é a área, desculpa, outubro é a área e banheiro. Aí novembro a gente vai aprontar o quarto e dezembro a varanda, né, deixar tudo pintadinho, vamos pintar toda a área externa lá da varanda e garagem. Então tenham paciência, tem vídeo aqui, conteúdo pra vocês se inspirarem, sem gastar muito, né, a gente não quer gastar muito. A gente quer fazer algo mais econômico dentro das nossas possibilidades, tá. Então, o que vai acontecer aqui na minha área, né, a gente vai pintar e eu vou mudar a decoração da área, tá. Como vocês sabem, quando a gente voltou pra essa casa, a minha máquina ficava na cozinha, né, do lado da pia e a geladeira ficava ali embaixo da escada. Então, graças a Deus, eles conseguiram fazer a ligação aqui pra poder colocar a máquina aqui no corredor e aqui o meu corredor virou a minha área improvisada, né. Então, o que que acontece? Eles tiveram que fazer um buraco ali pra poder fazer a instalação, né, da água e a saída também pra poder sair pro ralo do box do meu banheiro, né, a saída da água da máquina. E aí, desde então, o buraco que foi feito, né, aí o pedreiro fechou o buraco, mas não pintou, tá vendo. E essa parte aqui foi, é, umidade, tá gente, umidade que estofou, aí meu esposo ajeitou tudinho com massa, ó, tá vendo. Que aqui tem esse problema, que é tudo úmido, gente. E aqui na minha área, quando a gente fez essa casa em 2013, antes da gente ir pro aluguel, é, a gente fez essas paredes assim grossas. Vocês podem até, que tem muita gente chegando no canal agora, Aninha, por que que essas paredes são assim, o pedreiro não embolsou? Não, gente, isso aqui foi eu que pedi, porque a nossa intenção era colocar revestimento até o teto, aqui nessa parte do corredor, né, dessa área. Já que aqui tem esse problema de umidade, né, mas também a gente não vai poder fazer isso agora. Então, a gente tá fazendo o que a gente pode e aos poucos, né, gente, ao longo dos anos, a gente vai, a gente tem essa intenção de, no futuro, mandar revestir tudo até o teto. Mas agora a gente não vai fazer isso, então, por isso que agora meu esposo fez aqui, né, colocou essa massa com impermeabilizante pra ver se dá mais uma segurada, né, até a gente poder colocar o revestimento. E a gente vai pintar, né, vamos tirar esse cinza e aqui também onde abriu a porta pro novo quarto, ó, ficou, né, essa questão aqui do arremate. Então, assim, a gente vai pintar tudo, deixar tudo direitinho, né, vou trocar essa decoração. Como vocês viram, mostrei no vídeo pra vocês que eu comprei todo o enxoval em verde água, né, o novo enxoval pra área de serviço. Então, ó, tá vendo? Tem a coisa pra ajeitar aqui e vai ficar tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Então, vamos começar a nossa transformação pela área, né, e em outro vídeo vocês vão ver a transformação no banheiro. Mais pra frente, o quarto novo pronto, se Deus quiser, né, gente? E a área externa, que é a varanda e a garagem. Então, vamos lá acompanhar esse antes e depois daqui da área. Bem, meus amores, e assim ficou a área, ó, tudo pintadinho, que meu esposo pintou. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a decoraçãozinha, né? Então, gente, entrando aqui, aqui vocês sabem que é o meu banheiro, né, aqui é a entrada pro novo quarto que a gente tá fazendo. E aqui é um corredor, né, então essa área, essa lavanderia, ela é improvisada, né, eu tenho a pretensão de fazer ela lá fora direitinho, mas isso com calma, né, gente? Então, por enquanto a gente tá usando aqui esse cantinho improvisado pra ser a minha lavanderia, né, que é aqui que já tá a máquina mesmo. Então, aqui acontece, gente, aqui, ó, eu coloquei essa plantinha com esse macramê lindinho verde água que eu ganhei da minha amiga, Miriam. E aí, gente, aqui, vocês tão vendo que a parede é grossa? Pintou, ó, tirou toda aquela marca porque a gente tinha quebrado a porta, né, pro novo quarto, então ficou aquele arremate de cimento aparecendo. Então, agora pintou, igualou todo, porém a parede aqui é grossa. Aí vocês perguntando, minha, por que que essa parede é grossa, não embolsou direitinho? Eu já expliquei isso em um vídeo, vou explicar de novo, porque pode ser que tenha gente nova chegando, né? Assim, gente, quando a gente construiu essa casa, eu pedi pro pedreiro deixar o corredor grosso, porque a nossa intenção era colocar revestimento até o teto aqui no corredor, na área, enfim, né, era colocar. Porém, a gente ainda não pôde fazer isso, né, mas pode ser que pro futuro a gente faça ou não, porque a gente tem a intenção de sair daqui, depois eu explico pra vocês. Então, por enquanto vai ficar assim, né, o futuro a Deus pertence, mas vamos ajeitar, né? Não tem que deixar aquelas coisas de cimento, umidade descascando, que aqui é muito úmido, né, gente? Então, o certo teria que eu botar revestimento em toda a casa, mas por enquanto a gente vai dando o nosso jeitinho, né? Aqui, gente, eu coloquei essa mesinha, que minha sogra ia se desfazer dela, e aí eu pedi, né, que eu gosto muito dessas coisas antigas, garimpar, né, então eu quero restaurar ela e colocar no quarto novo, então ela tá aqui provisoriamente, mas depois ela vai sair daqui e vai ficar no novo quarto. Aí tem a gavetinha, ó, e por enquanto aqui na gavetinha eu coloquei saquinhos de lavar roupa, né, esses saquinhos e sacos, né, sacolas, por enquanto tá assim. Aí embaixo não tem nada, eu só coloquei a minha chapinha, aí aqui eu coloquei essa plantinha e a cestinha de pregador, aí aqui no chão eu coloquei esse tapetinho em verde água, aqui foi sobra, gente, daquela cortina, né, que era a cortina de boxe, que ficou curta, aí eu aproveitei e fiz a cortina da pia da cozinha e as sobras eu coloquei aqui em cima, tá? Aí aqui, gente, já tinha essa prateleira, aí eu fiz essa decoraçãozinha aqui em verde água, como vocês sabem, eu comprei esse kitzinho, ó, do borrifador e do balde lá na casa e lazer do Shopping Grande Rio, tá? Eu quero comprar muito pra colocar sabão líquido e amaciante, mas lá não tinha, gente. Então, quando eu chegar, se chegar eu compro, tá? Mas eu quero comprar pra poder fazer o kitzinho completo, né, eu vi no canal da Vânia, né, e achei muito lindo, muito legal, entendeu? Então, eu fiquei doida atrás porque sou apaixonada por essa cor, né, e não tinha visto aqui na minha cidade nenhuma loja que vendesse esse kitzinho e quando eu achei lá no Shopping Grande Rio eu fiquei doida e comprei logo esses dois. Tinha bacia também, mas eu não quis comprar bacia porque eu achei muito fraquinha e muito pequenininha. Enfim, aí tá aqui, coloquei essa plantinha, esse passarinho, aí aqui a minha cestinha, né, com produtos, aí aqui em cima não tinha essa prateleira, aí a gente colocou, meu esposo colocou ontem mais essa prateleira aqui, ó, que aí eu coloco mais uma cestinha com mais alguns produtinhos ali de limpeza, escovinha de roupa, enfim. Aí aqui ficou meu balde, gente, coisa mais linda, ó. Ele é um pouco fraquinho, gente, mas só vou usar mesmo em ocasiões, né, porque eu tenho outro balde ali, né, que eu uso pro dia a dia, pra passar pano na casa, esse aqui é só pra roupinhas mesmo delicadinha. Olha, aí atrás ele é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Depois eu quero até imprimir uma imagem de quadrinho de lavanderia pra colocar aqui, ó, porque aqui, ó, eu coloquei esse quadrinho, aí pintei a moldurinha de verde água, por enquanto coloquei essa imagem, mas eu quero imprimir depois uma imagem de lavanderia pra colocar aqui, tá? E aqui, gente, fica esse armário também, né, que aí eu guardo coisa de faça você mesmo, ração da Julie, enfim, uma baguncinha organizada, né? E lá em cima não tive o que fazer, gente, eu não tenho onde colocar, então ficou aquela baguncinha ali, meio que organizadinha, né, que é a caixa de transporte da Julie, uma caixa de areia extra, ali são isopor, bacias que eu não tô usando no momento, vazinhos de plantas, enfim. E ficou assim, gente, aí minha máquina fica aqui, né, aqui ficou a pá, que eu também não tenho onde botar, e é isso, gente. Ficou assim. A organização aqui da minha lavanderia improvisada, tudo a gente dá um jeitinho, né? Ficou outra diferença, outra coisa. Ficou outra coisa. Ficou outra coisa. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena transformação ali da minha área de serviço, né, que vocês tirem, né, alguma ideia pra vocês fazerem aí na sua casa, a gente não precisa de muito, faz o que pode, né, mas o importante é a gente zelar, cuidar da nossa casinha com amor, né, mudar um pouquinho a decoração, que já faz toda a diferença, tá? Então, gente, eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, antes de finalizar, né, que muitas coisas acontecem, né, essa casa aqui a gente construiu ela em 2013, né, a gente, viemos pra cá, e eu sou grata a Deus pelo que a gente conquistou até hoje, sabe, apesar da casa ainda não estar do jeito que eu quero, como vocês sabem, né, tem um quarto novo pra aprontar a área externa, né, a gente precisa pintar, quero ver se eu coloco um piso no chão ali na garagem, a gente tá tudo bonitinho, né, tem problemas de infiltração de laje ainda pra resolver muitas questões, aqui parece que você faz uma coisa e aparece outro problema, faz uma coisa e aparece infelizmente, né, e assim, gente, muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo que estão me deixando, assim, de continuar aqui nessa casa, eu sei que é minha casa própria, né, aqui, graças a Deus eu não pago aluguel, mas assim, sabe quando você não está em paz no lugar, e a gente precisa estar em paz no lugar, sabe, e ainda mais sendo a nossa casa, né, a gente tem que se sentir bem, então de uns tempos pra cá, gente, eu tenho feito as coisas por questão que eu tenho que fazer mesmo, pra ter um pouquinho mais de conforto, ter a casa ajeitadinha, né, acho que a gente não tem que deixar as coisas se acabando, independente da gente sair daqui ou não, a gente tem que ajeitar hoje porque a gente mora, mas eu estou, assim, bem, assim, desmotivada pra fazer muitas coisas aqui na casa, por isso que eu falei pra vocês que, de repente, a gente nem vai botar revestimento ali na área, porque eu não pretendo, gente, investir muito nessa casa, eu estou com um desejo no meu coração muito grande de sair daqui, de ir pra um lugar melhor, sabe, eu tenho orado ao Senhor pra que Ele prepare o melhor pra nós, porque é muito complicado, aqui é um quintal de família, né, como vocês sabem, a família do meu esposo, e assim, quando a gente construiu essa casa e veio morar aqui em 2013, 2013, gente, aí era só aqui embaixo, né, a gente construiu só essa parte aqui de baixo, que é onde é a minha cozinha, sala e o banheiro, e a gente entrou nisso daqui, aqui era tudo, gente, aqui era quarto, sala, cozinha, banheiro, eu dividia bonitinho, eu sempre arrumei tudo bonitinho, as pessoas gostavam de vir aqui em casa desde aquela época, que se sentia, assim, bem, as pessoas falavam que aqui era acolchegante, parecia sempre, eu fui assim, desse jeito, as pessoas falavam que parecia casinha de boneca, então eu sempre cuidei do meu lar, independente do tamanho, né, se é um cômodo, se é um descômodo, e aí a gente veio, ficamos um ano, e eu tive que sair daqui por muitos problemas, e foi quando a gente foi morar de aluguel, né, e graças a Deus, foram quatro anos de aluguel, mas foram quatro anos, ai, de paz, tranquilidade, sabe, eu me sentia tão bem naquela casa, gente, eu confesso pra vocês que eu sinto muita saudade de lá, muita mesmo, da paz que eu tinha, da privacidade que eu tinha, enfim, eu tô me emocionando porque eu sei que eu vivi quatro anos muito tranquilos lá, né, e às vezes você não vai me entender, mas às vezes a gente precisa abrir o nosso coração até pra que vocês entendam, e tudo eu posso abrir aqui, claro, né, mas a minha vida, eu tento, assim, ser o mais transparente possível, então, gente, de uns tempos pra cá eu tenho orado a Deus pra que a gente tenha condições de sair daqui, ou seja, vendendo, ou seja, alugando, não sei o que Deus vai fazer, mas o meu coração tem gritado muito forte, sabe, e, assim, a gente precisa estar bem, como eu falei, não adianta eu estar numa casa própria, toda ajeitada, e não se sentir bem, né, então, assim, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, a gente tá ajeitando até mesmo pra poder valorizar um pouco mais, se tiver que vender ou se tiver que alugar, né, então, assim, o nosso futuro está nas mãos de Deus, eu sei que Deus sempre tem o melhor pra nós, mas, assim, gente, tem acontecido muitas coisas que eu não tenho ficado, assim, em paz aqui nessa casa, sabe, e coisas que eu não posso falar aqui, né, mas, assim, eu tenho ficado muito insegura, né, vocês sabem que entrou uma bala aqui dentro, tem uns dois meses no máximo, né, ou vai fazer dois meses, e a gente passa por coisas, né, tem acontecido coisas que têm, assim, me preocupado bastante, então, eu quero morar num lugar mais tranquilo, ter mais segurança, não só pra mim, mas pra minha família, eu quero, assim, viver mais em paz, sabe, num lugar, assim, que me transmite paz, e esse lugar aqui, gente, não me transmite paz, por incrível que pareça, por mais que eu arrume, que eu bote tudo do meu jeitinho, já tive um momento extenso, quando eu voltei pra cá, eu não conseguia nem ficar dentro dessa casa, tiveram que vir umas irmãs da igreja fazer uma oração bem forte aqui, aí eu fui me acalmando, e fui aceitando mais, fui ficando, mas, assim, gente, já vai fazer três anos em janeiro que a gente voltou pra cá, né, e, sabe, até hoje, assim, eu moro aqui, aqui é minha casa, mas eu não me sinto bem, e, assim, ninguém se sente bem aqui, nem minha sogra, nem ninguém, sabe, então, assim, eu acabei de crer, assim, que esse lugar, assim, é um lugar de passagem, né, um lugar de passagem não significa que eu vou permanecer aqui, que eu vou ficar aqui, e devido às situações que têm acontecido, devido coisas que têm acontecido, até em relação à obra da casa, tudo que a gente faz, a gente faz, mas toda hora vem um, fala uma coisa, fala outra coisa, então, assim, isso também me desmotivou bastante, e, agora, outras situações, né, que estão surgindo, que têm me deixado bastante, assim, preocupada, nervosa, então, assim, eu não quero passar por isso, então, orei ao Senhor, as coisas se acalmem, ou, então, Deus tira a gente daqui, entendeu, eu só peço a Deus que a gente consiga terminar aquilo que a gente começou a fazer, né, pra poder deixar ajeitadinho, valorizar, e a gente não sabe o dia que a gente vai sair daqui, e, enquanto a gente não sai, a gente tem que ajeitar aquilo que a gente tá morando, independente do que aconteça, e eu preciso também ficar bem, porque eu já tenho ansiedade, né, então, assim, eu faço de tudo pra ficar bem nessa casa, né, mas, infelizmente, gente, é, eu, assim, pretendo, sim, sair daqui, sabe, é a vontade do meu esposo também, não é só minha, né, porque o casal, ele tem que ter um acordo, então, assim, a vontade dele, então, a gente tá orando, né, a gente não sabe o que Deus vai fazer, que Deus prepare o melhor pra nossa saída deste lugar, né, nos coloque num lugarzinho melhor, mais tranquilo, e que eu possa verdadeiramente sentir paz, né, e, por enquanto, a gente vai pedindo graça a Deus, sabedoria a Deus, e vai levando a nossa vidinha aqui, nessa casa, sou muito grata por tudo que eu tenho, por tudo que a gente conquistou, como eu falei com vocês, quando a gente veio morar aqui, só era isso daqui em 2013, né, e aí eu fui morar de aluguel, e agora, quando a gente retornou em 2019, que a gente foi ajeitando tudo, aí a gente tá aumentando, já estamos fazendo um novo quarto, né, algumas modificações foram feitas, depois com a nossa volta, botamos a escada pra usar o quarto lá em cima, porque o quarto só, só tinha o quarto levantado com laje, mas a gente não chegou a usar, né, então, quando a gente retornou em 2019, que a gente passou a usar o quarto lá em cima, ajeitar, então, tem muita coisa na área externa pra fazer, enfim, gente, é isso, então, a gente vai fazendo aquilo que a gente, que está no nosso alcance, né, mas eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu preciso, né, e que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, né, e é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, até pra mim abrir um pouquinho meu coração, sair um pouquinho desse, assim, a gente, às vezes, se sente sufocada, né, então, a gente tem que colocar pra fora, né, mas eu sei que Deus está no controle, o Senhor tem cuidado, tem nos guardado aqui, e vai continuar nos guardando, guardando a minha casa, guardando a minha família, e é isso, meus amores, fiquem com Deus, tá, foi só um desabafo mesmo, um beijo no coração de vocês, um restante de semana abençoado, quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, com um tour de Natal, aqui da minha sala e cozinha, tá, e deixe o seu joinha, tá, porque isso me ajuda muito, eu preciso muito da ajuda de vocês, da curtida, dos comentários, compartilha esse vídeo, que vocês estarão, né, me ajudando também, tá, meus amores? Beijo, e até o próximo vídeo. Tchau.